O brasileiro, bicho, ele tem que se virar nos 30, né? O brasileiro, ele é fora de série, que povo, né, meu? Até pilotar, igual um piloto de Fórmula 1, o cara tem que pilotar, senão hoje você dormir no barulho dos caras, eles te levam embora. Que loucura. Bom, uma obra se tornou um verdadeiro pesadelo para os moradores de Suzano. Me dá as imagens aqui, ó. Nós estamos agora na região metropolitana de São Paulo. Dá uma olhada na poeira levantada por essas máquinas, ó. É tão intensa que parece até uma tempestade de areia. Ó o garotinho no quarto dele, ó. Ó o pano como é que fica, olha o chão. Você vai ver daqui a pouco como é que fica a cueca, a calcinha, a roupa que o pessoal põe no varal. Tudo fica coberto por uma poeira vermelha. Olha só, cor de terra. Os carros estacionados estão sempre sujos, as janelas, os móveis e até as roupas estendidas no varal também ficam com esse pó acumulado. E o pessoal está reclamando desses problemas. Já faz tempo. O pessoal está com problema respiratório. Imagina só respirar essa poeira o dia todo. As crianças são as mais prejudicadas. Olha a piscina como é que fica. Horrível. Horrível, né, Lombardo? Terrível. Algumas crianças já foram internadas com problemas respiratórios. E os moradores já reclamaram com a construtora. A empresa instalou alguns tapumes, mas não foram suficientes para conter a poeira. O drama desses moradores de Suzano já dura, sabe quanto tempo? Dois anos. Eles estão pedindo socorro ao balanço geral. Eles vieram aqui pedir o megafone do balanço para soltar o verbo. Balança, povão. A sua oportunidade de reclamar, de colocar a boca no trombone. Vamos ver. O Benjamim tem nove anos e mora com os pais nesse condomínio em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. O videogame é o menor dos problemas. Benjamim não consegue mais respirar direito. Precisou até procurar um médico. É que a casa da família agora vive cheia de poeira. Tudo por causa da obra para a construção de um condomínio. É uma tristeza porque assim, você acaba de passar o pano, você já tem que passar de novo. Meus filhos, eu estou rouca. Eu fico rouca regularmente, minha garganta arde. Fica ardendo, fica aquele negócio que parece que não é dor de garganta, é uma ardência. Então assim, é toda hora, todo dia, todo momento. A gente não pode deixar direito a janela aberta. Se abre uma, tem que fechar outra. A roupa de cama precisa ser trocada todo dia. O armário acumula muito pó e a janela nem se fala. Não aguento mais lavar roupa. Aí se eu penduro aqui, suja no varal. E o Balança Povão resolveu não só fazer toda essa reportagem, mas também fazer um teste. A gente pegou esse copo aqui de água, de vidro transparente. A gente vai encher ele com um pouquinho de água. Acho que está suficiente aqui na metade. E vamos colocar na mesa aqui da casa da Carolina. A gente está no começo da nossa reportagem. A gente vai ver em quanto tempo demora para esse copo ficar com pó. Ou melhor, a gente vai falar aqui com todas as outras pessoas e no final a gente volta aqui e vê a quantidade de pó que ficou acumulado no copo. Os vizinhos de Carolina enfrentam o mesmo drama. O pó vermelho de terra está por toda parte. E aqui, ninguém aguenta mais. Inquilinos que estavam aqui há muito tempo e depois dessa poeira tiveram que mudar por problemas respiratórios com os filhos ou até com eles mesmos. Os telhados de vidro e acrílico mudaram de cor por conta do pó. A piscina dessa casa deveria ter aquela água cristalina, mas ninguém consegue usar. O filho da Juliana foi internado. Ficou três dias na UTI por problemas respiratórios. Ele começou a apresentar um quadro de tosse, evoluindo para falta de respiração. E aí eu fiz uma inovação nele e acabou que não melhorou. Eu levei para o hospital no pronto-socorro e acabou que ele foi internado porque ele deveria que ele estava com dificuldade respiratória, mesmo com tratamento médico. A gente está aqui na casa da Juliana e ela limpou essa bancada ontem. Olha só a quantidade de pó que já está acumulada. A minha mão está vermelha, laranja, por conta dessa argila, desse barro que sobe aqui, principalmente em dias quentes. Ela lavou a máquina também ontem, passou um pano aqui em cima, mas completamente suja. E agora você vai ver a cor da água. A gente vai tirar aqui a tampa para você ver como está turva essa água. Os moradores estão revoltados. A obra começou há dois anos e desde então sempre teve poeira. Só que agora a obra acelerou e o pó aumentou. O tempo seco deixou tudo ainda pior. Não tem condições. Mesmo o quintal lavando, passa uns minutos, você vai ver, você está com descalço, o pé está tudo cheio de barro. Olha só como ficou a meia da filha da Juliana pouco tempo depois dela ter colocado. E ela nem saiu de casa. A gente não está aguentando mais viver, inalando, comendo essa poeira, porque está aqui na louça. Mesmo eu passando uma água e tudo mais, eu não sei se entra dentro do armário, se não entra. E lembra do copo que a gente deixou aqui fora, na casa da Carol, com a água limpa? Olha só como ele está. Dá para ver toda a sujeira acumulada por conta do pó que caiu nessas poucas horas que ficamos aqui dentro. É muito pó que está atrapalhando todo o condomínio aqui em Suzano. Olha, o pessoal conta com a gente. Estamos entrando em contato com as autoridades competentes e pedindo encarecidamente que as autoridades façam alguma coisa. Os moradores, ó, você vai fazer uma obra? Não tem problema nenhum fazer a obra. A obra está dentro da lei, está tudo certinho? Ok, mas você tem que zelar pelo entorno. O impacto que você causa no entorno, ele é relevante. Então você precisa entender, se você está causando um impacto negativo, um prejuízo para o entorno, você não pode continuar. Ah, eu quero continuar, eu preciso continuar. Então tome medidas que você vai impedir que isso aconteça. Está muito feio isso. Eu queria saber dos engenheiros que montaram essa obra, se acontecesse isso com eles. Eles moram muito longe daí. Agora, e os vereadores que têm que fiscalizar? E o prefeito que tem que fiscalizar? Ninguém fiscaliza nada, mas a gente vai lá e denuncia. Não, 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 não.